Rodrigo Salles, Gravações Não entendo Por que não me falas E viras a cara Toda vez que passo junto A ti não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor Por um homem que te amava E te queria e tu deixaste E diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida Que quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Te amava e te querendo e tu deixaste Me diz Me diz Me diz Meu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Alô Silo rodas Alô Silo rodas Aqui na abração Se dirigir não beba Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Mandar abração especial E esse é o nosso amigo Flaviano E apoio Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os cervejas Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e um ladrão Vou te deletar Do meu coração Eu e um ladrão Alô Joel, céu e vicência Compra, venda e troca O seu celular Se dirigir não beba Viu Joel? Aquele abraço, meu velho Obrigado mais uma vez Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinho Me deixe sozinho Eu e um ladrão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Alô, já tá bem? Alô, quinho? Alô, turma do olho Aquele abração Gosto demais Daquela guardente Do meu coração Diz o que eu te fiz, amor Pra merecer essa traição Você dizia me amar Que pena Acreditei no que você me falou Que eu era o seu único amor Mas era só mentira Você me enganou Tudo que eu te falei Foi do coração Minha intenção Nunca foi te enganar Eu sei que errei Mas tente me perdoar Sei que vacilei Prometo nunca mais errar Porque te amo Mentira 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 A nossa relação foi uma mentira 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 Tudo que você me falou Toda noite choro Quando lembro da decepção Mas isso foi bom pra aprender Que eu estava cega Louca de amor por você Quando alguém vinha me dizer Que você estava a me trair Eu nunca quis acreditar Tudo que eu te falei Foi do coração Minha intenção Nunca foi te enganar Eu sei que errei Eu sei que errei Mas tente me perdoar Sei que vacilei Prometo nunca mais errar Porque te amo Mentira 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 Tudo que você me falou Toda noite choro Quando lembro da decepção Mas isso foi bom pra eu aprender Mas isso foi bom pra eu aprender Que eu estava cega louca de amor por você Quando alguém vinha me dizer Que você estava a me trair Eu nunca quis acreditar Você foi uma mentira 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 A nossa relação foi uma mentira, mentira, mentira Tudo que você me falou, toda noite choro quando lembro da decepção Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas Você e eu, há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nesse teste tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesse traço não consigo descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo E isso é o amor Fone 99132952 Pra você beber, neném Goste mais dessa parte Alô, alô, no show, aquele abração Não esqueça de nós não, viu? Estamos na área do time DJ DJ Silvio Nunes Silvio Nunes Silvio Nunes Silvio Nunes Silvio Nunes Na linha do tempo O destino escreveu com letras douradas Você e eu A quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Vou dizer Que nesse traço tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesse traço não consigo descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo E isso é o amor Que nesse traço tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou Que nesse traço não consigo descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo E isso é o amor Amor Alô, neguinho do funk real Viu aquele abração, bebê Cuidado daquelas brigadas, tronja, rapaz E isso é o amor Amor Luz teclado, ele Roselo Minu Isso é o amor Solitário Solitários Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueira E daí então bateu a química Me beijou, ganhei, me entreguei Em teus braços já estava perdida Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúme e a gente brigou E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba uma história de amor História de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueira E daí então bateu a química Me beijou, ganhei, me entreguei Em teus braços já estava perdida Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúme e a gente brigou E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúme e a gente brigou E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba uma história de amor Oh, oh, oh Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueira E daí então bateu a química Pra todos os corações embriagados E aguardente Um abraço espécie ao nosso verendo ao Kiko Aquele abraço, Kiko, obrigado pela sua participação, meu véi Se dirigir não beba, viu? Quando for beber, me chame Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundo vejo o mundo desabar Desabar, desabar, desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco a minha paz por um beijo seu Eu troco o meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Se dirigir Se dirigir não beba Quando for beber Procure nós dois Oh 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 Um abração especial Nosso amigo Chico Veículos Aí na BR em Nazaré Aquele abração Oh 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 Se dirigir não beba Quando for beber Ou pescar Já sabe né Noste Master Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco a minha paz por um beijo seu Eu troco o meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu tô ninguém Eu tô um queue Eu troco a minha paz por um beijo seu Eu troco o meu destino Eu troco o meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco a meu estrelas pra килam Betiarul Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Se dirigir não beba quando for pescar naquela velha barragem Me ligue, viu? Gosto demais, neném! Alô, papudinho! Você mudou Disse quando deixasse o seu amor Falou que acabaria minha dor Que eu seria o seu novo amor Você mudou Ficou solteiro e nem me ligou E o tempo que esperei você jogou Num lixo e não deu nenhum valor Meu coração chorou por tantas noites Esperando por você aqui Que ilusão Achar que sendo a outra Ia me respeitar Cadê a minha chance? Os solitários Pra você curtir Mais uma vez Doitinho Essa é pra vocês Tomar uma vontade Você é você Você mudou Você mudou Disse quando deixasse o seu amor Falou que acabaria minha dor Que eu seria o seu novo amor Você mudou Você mudou Ficou solteiro e nem me ligou Que o tempo que esperei você jogou No lixo No lixo e não deu nenhum valor Meu coração chorou por tantas noites Esperando por você aqui Que ilusão Que ilusão Achar que sendo a outra Ia me respeitar Cadê a minha chance? A minha chance A minha chance A minha chance Por que não me deixa em paz? Por que não me deixa em paz? Oi, solitários! Rogério Manu no Seclados! Goste mais, temê! Goste mais, temê! Foi só te ver Pra eu perder Todo o meu chão Já não consigo controlar Esse amor Que arde no meu coração Eu também estou Com saudades do nosso amor E tudo que a gente passou Tá tão difícil de esquecer Eu não consigo Confiar em você Porque Eu já fui traída Agora é tarde demais Meu coração já se fechou E não tem saída E não tem saída Porque não me deixa Me deixa Me deixa Me deixa em paz Porque o meu coração Já não aguenta mais Porque não me deixa Me deixa Me deixa Estar em paz Porque o meu coração Já não aguenta mais E essa vai especialmente Para Maria, Cláudia e Nê! Vamos embora por ti, meninas! Foi só te ver Pra eu perder Todo o meu chão Já não consigo Controlar Esse amor Que arde no meu coração Eu também estou Com saudades Com saudades Do nosso amor E tudo que a gente passou Vai ser difícil de esquecer Eu não consigo Confiar em você Por que Eu já fui traída Agora é tarde demais Meu coração já se fechou E não tem saída E não tem saída Por que não me deixa Me deixa Me deixa em paz Por que o meu coração Já não aguenta mais Por que não me deixa Me deixa Me deixa em paz Por que o meu coração Já não aguenta mais Por que não me deixa Quero saber Se você vai Voltar pra mim Prometo não fazer Você sofrer Te amo e não quero Te perder O meu corpo sente a falta de você Alô Carlinho Cacheado Alô Cacheado Alô Cacheado Veículo Aquele abração Se dirigindo ao meio Comigo 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 Toma juízo, cuida de mim Entregue o jogo, melhor assim Toma cuidado, seu coração Vai aprender o que é paixão Toma juízo, cuida de mim Entregue o jogo, melhor assim Te amo e não quero me perder O meu corpo sente a falta de você Te amo e não quero te perder O meu corpo sente a falta de você Isso é amor, foi seu amor Na minha vida Isso é amor, foi seu amor Na minha vida O que vou fazer pra você regressar Te quero de novo, de volta pra mim Desculpe o meu jeito, criança de ser A indiferença só te fez sofrer E agora que está na peleja sou eu Eu faço de tudo pra você me amar Prometo que agora vai ser diferente No meu coração só vai caber você Por muitos outros outros vão te dar prazer Porque eu vou dudar em você Para sempre Isso é amor, foi seu amor Na minha vida Isso é amor, foi seu amor Na minha vida Quem sabe canta O que vou fazer pra você regressar Eu te propus e você aceitou Fica com você e com outro amor Agora vem dizendo que não quer mais não Que não quer dividir mais o meu coração No fundo eu sabia que seria assim Que um dia o outro ia cobrar de mim Mas já me acostumei com a situação Ela é o meu amor, você é minha paixão Por vida cruel, estrelas ou céu Já tá me dando um nó A lua ou o sol Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou deixar ela ou vai me perder Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eu te propus e você aceitou Fica com você e com outro amor Agora vem dizendo que não quer mais não Que não quer dividir mais o meu coração No fundo eu sabia que seria assim Que um de outro ia cobrar de mim Mas já me acostumei com a situação Ela é o meu amor, você é minha paixão Vida cruel, estrelas ou céu Já tá me dando um nó, a lua ou o sol Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Vou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Vou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Vou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo fica sem nada Eu te avisei semana passada Que você ia ter que escolher Vou deixar ela ou vai me perder Eu sei que você não me esqueceu Percebi quando você me olhou Percebi quando você me olhou Sei que errei demais E só te fiz chorar E dá uma chance pra voltar Sentada no meu quarto Sentada no meu quarto Várias vezes fiquei a te esperar O celular tocava era você Dizendo que não ia mais me ver Agora tem que escolher Agora tem que ser assim Vai ter que correr atrás de mim Só queria ser amada por você Você sempre ignorou e só me fez sofrer Saia da minha frente Prefiro ficar longe de você Por que não me interessas mais Por que não me interessas mais Por que no meu coração não quero ter jamais Nunca mais Fui solitário Fui solitário Fui solitário Pra você curtir Sentada no meu quarto Várias vezes fiquei a te esperar O celular O celular tocava era você Dizendo que não ia mais me ver Agora tem que ser assim Vai ter que correr atrás de mim Só queria ser amada por você Você sempre ignorou e só me fez sofrer Saia da minha frente Prefiro ficar longe de você Por que não me interessas mais Você no meu coração não quero ter jamais Saia da minha frente Prefiro ficar longe de você Por que não me interessas mais Você no meu coração não quero ter jamais Nunca mais Saia da minha frente Prefiro ficar longe de você Por que não me interessas mais Você no meu coração não quero ter jamais Nunca mais Abre o coração e deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O meu coração é teu Viajei no tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder O seu grande amor sou eu Tenho medo Tenho medo Tem o medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Tenho medo Tenho desci no peixe Theresa volta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só os teus beijos apagam o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo, te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só os teus beijos apagam o medo Que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só os teus beijos apagam o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo, te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bepeople Bruninha, essa vai esquecer um pinte pra você Solitários Passei a noite, claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Que venha amargo, quente, mentirido, pesadelo Depois acreditei-me, bem-lisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se escondam os convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira danicia esse teatro Olhe no seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Solitários Passei a noite, claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Que venha amargo, quente, mentirido, pesadelo Eu desacreditei-me, belistei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se escondam os convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira danicia esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Que se escondam os convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira danicia esse teatro Olha pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Não faz mal, tudo passa E eu continuo a esquecer Um adeus, um olhar de saudade Quando me despedi de você Sabe bem que o que eu mais queria Era te ter toda hora Mas você com sua covardia Pediu que eu fosse embora Você não me ama Você não sabe o que é amor O meu peito chora Me sinto fraco Um sofrer dor Não tem piedade Não teve dor No meu coração Desse trata Me dá um jeito Desse teu defeito Se quiser me encontrar Algum dia Pode vir que eu te aceito Só sofre de amor Quem não toma uns setecentos e dez, neném Alô, alô, do brega Alô, anjos da noite Aquele abração Se dirigir não beba, neném Não faz mal, tudo passa E eu continuo a esquecer Um adeus, um olhar de saudade Quando me despedi de você Sabe bem que o que eu mais queria Era te ter toda hora Mas você com sua covardia Pediu que eu fosse embora Você não me ama Você não sabe o que é amor O meu peito chora Me sinto fraco Um sofrer dor Não tem piedade Não teve dor No meu coração Desse trata Me dá um jeito Desse teu defeito Se quiser me encontrar Se quiser me encontrar Algum dia Pode vir que eu te aceito Você não me ama Você não sabe o que é amor O meu peito chora Me sinto fraco Um sofrer dor Não tem piedade Não teve dor No meu coração Desse trata De dar um jeito Desse teu defeito Se quiser me encontrar Algum dia Pode vir que eu te aceito Alô, carinho Landado e Vale Deus Aquele abração, meu velho R.P.3 Estudou Os solitários Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando eu fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueçava procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinha Cansei de me notir e ser ousada Só lembro do que foi bom no passado Enquanto a saudade lhe doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Desde quando eu fiquei sem você Daquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueçava procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinha Cansei de me notir e ser ousada Só lembro do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doer Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor A quem um dia realmente te amou E quantas vezes que apertou o coração Vendo suas fotos jogadas no chão Mas aprendi que o verdadeiro amor É o amor sem sofrimento Esqueçava procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinha Cansei de me notir e ser ousada Só lembro do que foi bom no passado Recorde o quanto que me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor Pra quem um dia realmente te amou Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pra quem um dia te amou Oh-oh-oh-oh-oh-oh Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas em sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Está morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadela em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas em sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Está morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Quando se esquece rasga Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Eu não Alô meu vereador Flávio de dentro de Buenos Aires Aquele abraço meu velho Alô meu dentista doutor Menno Aquele abração Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor voltou Alô meu amor, meu amor Alô meu amor, meu amor Alô, oscilo rodas Oscilo da roda É a mesma coisa, secretário Estou bem, meu amor Voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito o sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Meu amor Voltou Eu sofri apaixonado, triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era em felicidade, só dor e saudade Feito o sol sem lua Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda o meu amor Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou Minha vida mudou, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor voltou Meu amor Que loucura é essa de dizer que vai me deixar Você sabe, sem você eu não consigo nem respirar É como um pássaro sem asas que não pode nem mais voar Quem olha no horizonte começa a chorar Meu coração faz o... Vou te esquecer, não sou capaz Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Tenho tantos planos Pra gente dividir Não deixe o inverno devastar Nosso jardim Salve o nosso amor Volte pra mim Oi, solitários Um grande abraço aos meus pais Obrigadão pela força Coração na solidão é quem machuca e dói demais Dói as vezes que te chamam e você nem olha para trás É olhar pro céu e ver que o anjo já perdeu a cor E as estrelas não contemplam mais o nosso amor Meu coração faz o... Vou te esquecer, não sou capaz Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Tenho tantos planos Pra gente dividir Não deixe o inverno devastar Nosso jardim Salve o nosso amor Volte pra mim Meu amor Meu amor Não me faça chorar Quero tanto ter você pra mim Te amar pra nunca mais ter fim O sonho não acabou Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Tenho tantos planos Pra gente dividir Eu sei que você pode Só basta você querer Vem cá me beijar Vem cá me beijar, meu amor Amo você Vem cá me beijar, meu amor Amo você Demais Vem cá me beijar, meu amor Vem cá me beijar, meu amor Amo você Vem cá me beijar, meu amor